Olá, muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora em que você estiver me assistindo. Saúdo os irmãos do Instagram, com a paz do Senhor, estamos ao vivo também. Saúdo os irmãos do Facebook, sempre comigo desde o começo, o Facebook. E hoje, a ordem de Deus foi que eu apresentasse a vocês a proposta da casa de oração. O que é a casa de oração? Que lugar é esse que Deus deu a ordem para que fosse aberto, levantado, como? A igreja de Filadélfia, aqui em Belém do Pará. A igreja a qual ele cita em Apocalipse 3, dos versos 7 ao... Então, antes de apresentar a proposta, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 3, dos versos 3 ao... dos versos 7 ao 13, perdão. O capítulo que é o 3 e os versos são 7 a 13. Vamos ver o que diz o Senhor sobre essa igreja. Vamos ver o que nos fala o Senhor. Ele nos apresenta a proposta de Filadélfia. Quando não é, não é no outro, né gente? Quando não é, não é no outro. Semana passada estava ruim no Instagram. Agora está ruim aqui no Face, mas está queimado em nome de Jesus. Nós vamos falar, sim, da Palavra de Deus. Está aqui. Antes de eu apresentar a proposta, que eu tenho aqui por escrito, eu quero ler com vocês, porque ela é baseada em Apocalipse 3 e em Isaías 50. Então, vamos ler o que diz, dos versos 7 ao 13. Sexta carta, Igreja de Filadélfia. Ao anjo que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti puas uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja a importância de uma igreja que guarda a palavra. Ele fala isso a Filadélfia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são. Eles mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. O Senhor dá um conselho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. E ele explica que cidade é essa. Ele quem? Jesus Cristo. O próprio Deus está falando a João. Através dessa carta, para a igreja de Filadélfia. E ele explica que cidade é essa, que é a cidade do Deus dele, do Pai dele. A Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então perceba, você pode ler as outras seis cartas, para as outras igrejas. São sete igrejas. E a igreja de Filadélfia é a única que o Senhor dá esse tipo de conselho. É a única que ele só chama atenção para isso. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tens cara de que tens pouca força, mas és forte. Então essa é a proposta da casa de oração. A proposta de Filadélfia, uma igreja que não nega o nome do Senhor. Que é baseada na sua palavra. Que não faz do templo um covil de ladrões. Como muitas denominações evangélicas têm feito. Muita gente me pergunta, Juliana, mas você fala mal do seu próprio povo. Eu nunca vi uma pastora que fala mal dos evangélicos. Gente, eu não estou falando mal. Eu falo a verdade. Eu não vou defender um povo que se diz judeu, como Jesus fala aqui. Mas não são. Jesus diz, eles mentem. Pelo contrário, eles são da sinagoga de Satanás. Então olha que grave o que o Senhor aconselha a Filadélfia. O Senhor diz que este povo, que diz que Filadélfia é fraca. Que diz que Filadélfia tem pouca força. E se diz sinagoga de judeus, ou seja, os verdadeiros crentes, os verdadeiros convertidos. Eles mentem. Eles não são. Pelo contrário, eles são sinagoga de Satanás. Então é muito grave, gente. Jesus está falando. E essa igreja me chamou muita atenção. Porque ela vem combatendo com a igreja de Laodicea. Que vem logo após, aqui dos versos 14 ao 22. Depois você lê que a igreja que pensa que está rica, que tem tudo, que de nada tem falta. Mas para o Senhor Jesus, Laodicea está cega, nua e pobre. E inclusive o Senhor orienta que comprem colírio para que vejam. Amém? Então a nossa obra, ela é Filadélfia. Por que vocês acham que com tantas denominações, Jesus ia escolher uma casa de oração? Uma beite tefilá. Uma casa onde só entra o alimento espiritual. Irmãos, na casa de oração está proibido até o alimento físico. Não pode entrar comida lá dentro. Porque o Senhor falou aqui dentro. É espiritual o que eu tenho para tratar com o meu povo. Depois de lá sim, nos cultos, pela manhã a gente sai para almoçar. À noite às vezes sai para lanchar. Mas lá dentro não, irmãos. Lá dentro é pão da vida. A beite lehen. A casa do pão em hebraico. O pão que verdadeiramente alimenta. Então nós somos uma obra fechada. Apenas para convidados. Não ficam as portas abertas como uma denominação evangélica comum. E essa casa é um imóvel próprio. Amém? É um imóvel que está no meu nome e no da minha irmã. Então, ela é destinada para isso. Apenas para oração. Nós não arrecadamos nada financeiro. Tivemos ordem de Deus para desalugar este imóvel. Antes era alugado, meu pai alugava para termos uma renda. Mas o Senhor pediu para ele abrir mão desse aluguel. E abrir uma beite, defilar uma casa de oração. Foi isso que aconteceu. E o meu pai obedeceu. Quer dizer, o meu pai a ordem foi para desalugar o imóvel. A minha mãe a ordem foi para comprar as coisas para este templo. Instrumentos musicais, cadeiras. Tudo que precisasse ali para começar aquela obra. Para mim, a ordem foi trabalha. Sai do teu emprego secular. Pede demissão. Porque eu preciso que tu estejas em tempo integral para esta obra. Pessoas vão chegar até ti desesperadas. Pessoas vão te procurar uma hora da manhã ou meia-noite. Você não pode estar cansada. Você precisa parar tudo que você está fazendo para assistir as minhas ovelhas. Porque essas ovelhas não são suas. Esse rebanho é meu. Eu apenas estou confiando a você e aos seus pais. Deus falou claramente comigo em voz audível, irmãos. Larga o teu emprego. Ah, mas Senhor, como é que eu vou viver? Eu te proverei tudo. Eu passarei a ser o teu patrão. Foi isso que o Senhor falou comigo em voz audível. E eu demorei seis meses para tomar essa decisão. Do que eu ouvi essa voz até, de fato, entrar com o meu pedido de demissão, irmãos. Porque assim a gente fica assustado, a gente fica digerindo. E eu fiquei orando, eu fiquei buscando na palavra até que chegou o dia. E isso já faz um ano e meio. E graças a Deus, desde que eu fiquei em tempo integral, a obra só cresceu. Os meus pais ainda não estão. Ainda tem empregos seculares. Mas eu creio que muito em breve eles se dedicarão junto comigo em tempo integral. E a minha irmã se batizou nas águas e morreu ali. Nunca evoluiu. Porque casou com ímpio. Então vai ter que esperar o tempo desse ímpio se converter. Enfim. Tudo que quem acompanha a obra já sabe. Que eu não vou entrar em detalhes em relação à vida dela. Porque a vida dela está nas mãos do Senhor Jesus. Eu só faço orar. Amém? Então, nós não somos subordinados a nada nem ninguém humano. Só a Jesus. Que por revelação na palavra nos orientou e orienta passo a passo de como tocar esta obra. Ela é baseada em Isaías 50. Vamos ler o que diz lá, irmãos? Em Isaías 50. Estamos fazendo praticamente tudo aqui em tempo integral. Mas assim que é bom. Estamos ao vivo. Barulhinho de Bíblia. Já disse que eu amo, né? Então, em Isaías 50, diz lá o socorro ao servo do Senhor. Então, assim diz o Senhor. Onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu repudiei? Quem é essa mãe repudiada? As igrejas. As placas denominacionais. O Senhor repudiou e pediu a nós se divorciem. Porque nós estávamos em denominações. Eu estava na bola de neve. A minha mãe estava andando por várias. Assembleia de Deus. Paz e vida. Várias. E o meu pai era diácono da Maranata. Então, estava cada um para um lado. Então, o Senhor falou. Onde está a carta de divórcio? Ou seja, se divorciem, rompam. Gente, o divórcio da feita que ele é assinado acabou. Até o sobrenome do cônjuge você tira. Acabou. Você está, pelas leis humanas, livre daquele homem. Livre daquela mulher. Então, o Senhor pediu isso em relação a denominações. Olha que grave. Está aqui na palavra. Não sou eu que estou inventando nada, irmãos. Não sou eu. Ou quem é o meu credor? A quem eu vos tenha vendido. Nós não estamos à venda. O nosso chamado não está à venda. É isso que a casa de oração vem combater. Nós precisamos dar de graça. Para que venhamos a receber de Deus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eis que por vossas maldades fostes vendidos. E por vossas prevaricações, vossa mãe foi repudiada. Igreja prostituída. É isso que tem por aí. É isso que tem por aí. Foi disso que Deus nos livrou. Deus nos divorciou dessa nojeira. E eu vou falar porque eu fui levantada para falar. Por que razão vim eu e... Perdão. Vamos devagar. Estou no versículo 2. Diz aí a 50. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Está falando da igreja. Está falando da igreja prostituída. Rabaxere de Calabaias. Prestem atenção. Faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Por que eles não tem água e morrem de sede? Você está morrendo em denominação. Acorde. Sai de Laodiceia. Assista um vídeo meu no YouTube. Este vídeo vai para o YouTube. Eu estou falando agora para o povo do YouTube. Assiste um vídeo meu chamado A Guerra é entre Filadélfia e Laodiceia. Sai de Laodiceia e vem para Filadélfia. Porque Filadélfia é a única igreja que será poupada da grande tribulação. E isso é o que dizem Apocalipse 3. Deixa eu dar um foco aqui no Instagram. Que eu estou achando bem embaçadinho. Então, gente, é muito sério. É muito sério. Eu não vou ler tudo aqui. Vamos nos deter nos versículos 1 e 2, Isaías 50. Que eu acho que já dizem tudo, né? Não precisa mais nada. Que já tem gente que não entende. Meu Deus. Que saia toda a cegueira no dia de hoje. Que saia toda a cegueira. Porque está na cara, está na palavra. Está na palavra de Deus. Está na palavra. Então, nessa palavra, Isaías 50, o Senhor nos pede a carta de divórcio da mãe repudiada. Ou seja, pede para pedirmos divórcio das denominações. Pois ele não está neste casamento. Ele compara as denominações a um casamento. E ele não está. Então, divorcie-se. Amém? Ele nos dá essa ordem através da minha mãe, que é pastora. A pastora Cátia Tuma da Costa, ele deu a ordem para o meu pai desalugar o imóvel. Ele estava alugando, recebendo renda mensal, tá? Deu a ordem para a minha mãe se divorciar junto comigo e o meu pai. E a minha irmã, que como vocês já viram, não está firme no evangelho. Ainda está naquele período cambaleando. E a mim deu a ordem, trabalha, coloca a mão no arado e não olhe para trás. Pois aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Então, foram ordens para cada um de nós e nós fomos obedecendo. Veja a importância de receber uma ordem e obedecer. Porque você é livre. Você é livre. Deus pode te falar, termina esse noivado e você não terminar. Mas você vai pagar o preço. Agora, se ele falar, termina e você terminar mesmo sofrendo. Ah, você vai chorar um mês, dois, mais irmãos. O choro vem por uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã. O choro vem quando cai a noite, mas pela manhã a alegria vem em dobro. Então, a importância de obedecer. E nós obedecemos. Então, vocês vão perceber também que a nossa obra, nela, são os próprios membros que pregam. Os visitantes também são convidados a isso. E aí é inevitável, né, gente? Os fariseus, que não existiram só no tempo de Jesus, não. Eles estão aqui agora em Laodiceia. Nos peitam. Ah, mas para pregar tem que ter curso de teologia. Gente, onde diz isso na Bíblia? Me mostra, porque eu não vi. Nem Paulo diz quando ele dá ordem lá para os diáconos, para os pastores, para os apóstolos, para as mulheres. Não vi nada disso. Isso foi o homem que inventou. Inclusive, Deus mandou eu sair, porque logo que eu me converti, em 2013, eu fui fazer faculdade de teologia. E no primeiro mês, o Senhor falou, ou tu sai ou tu vai pagar o preço. Porque eu não divido glória. Quem vai te ensinar sou eu. Me fez sair de aula de canto e de curso de teologia. Amém? Porque quando Deus quer, irmãos, Ele capacita. Ele capacita. Parem com essa bobagem. Está aqui o Senhor falando, eles mentem lá em o pessoal da sinagoga de Satanás. Eles se dizem judeus porque tem teologia, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Então, os próprios membros podem pregar sim. Claro que eles são orientados. Nós, como líderes, orientamos o que eles têm que fazer, como eles têm que pedir revelação na palavra. Há toda uma orientação com o nosso rebanho. Amém? Recebemos essa revelação porque antes ainda errávamos, para vocês verem, como Deus vai instruindo. Nós chamávamos pastores de denominações. Fazíamos campanhas, chamávamos pastores para pregar. E o Senhor nos chamou a atenção. Na virada desse ano, de 2016 para 2017, nós estávamos em São Paulo. Eu, meu pai e minha mãe. E o Senhor falou de novo em voz audível com cada um. Falou, lembra da carta de divórcio? Pois é, por que vocês estão chamando a mãe repudiada para pregar em Filadélfia? Parem! E nós choramos muito, irmãos. Nós passamos a virada do ano chorando. Eu, pelo menos, fiquei muito mal. Um confronto na minha mente, sem tamanho. Aliás, eu não chorei só aquela noite de Réveillon. Eu chorei por um mês. Mas eu, mais uma vez, decidi obedecer. Paramos de chamar. Começamos a dar chance para os nossos membros. E, quer saber, estamos na melhor fase da casa de oração. Tem sido uma bênção, porque Deus tem nos suprido de tudo. Quando você tira o pecado, quando você tira a prostituição, porque aqueles homens são da sinagoga de Satanás, infelizmente, por mais que tenham sido ungidos, eu não estou desrespeitando a autoridade de um pastor. Mas eu estou falando o que Jesus revelou. Só isso. Amém? Então, nós tiramos. Antes, convidávamos pastores. Mas fomos chamados a atenção na palavra. Em 1 João 3. Vamos ler um pouquinho de 1 João 3, irmãos? É importante para que vocês entendam. Porque tem muita gente me procurando. Muita gente me procurando sem entender a obra da casa de oração. E é preciso que vocês entendam. Porque a pior coisa é você estar num lugar em que você não sabe nem o que você está fazendo nele. Amém? Então, 1 João 3, né? Diz assim. Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Deus, em qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Mas qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Então, Deus é santo, irmãos. Ele não muda. Ele não muda. Nós podemos fazer e acontecer com o pecado, com quedas e levantes, com quedas e levantes. Mas Ele não muda. Ele é constante. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. De novo, o Senhor fazendo a diferença entre Filadélfia e Laodiceia. Se vocês forem prestar atenção, essa é a base de tudo para a nossa obra. Casa de oração. E aí vem aqui, né, o ápice desse capítulo que o Senhor revelou. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Mas quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Mas claro que isso, irmãos, impossível. Então ali nós choramos, nós ficamos muito mal. Até porque nós estávamos prontos para passar a virada de ano em denominação. Olha essa loucura. Não fomos, resolvemos cear lá no apartamento mesmo. Abrimos essa palavra. E fomos dormir meio que perplexos. Mas quando a gente obedece, né, irmãos, tudo é mais fácil. Então, o Senhor também revelou em Apocalipse 22. Eu vou ler um pouquinho. Eu faço questão de ler tudo que o Senhor revelou, irmãos. Porque é a palavra. Amém? E mostrou-me o rio puro da água da vida. Claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça. E de uma e da outra, a banda do rio, estava a árvore da vida. No final de todas as palavras. Quer dizer, Deus revela em Apocalipse 3, falando da igreja de Filadélfia. E Laodiceia. A diferença entre essas duas. Depois Deus nos revela da carta de divórcio. Da mãe repudiada. Ou seja, denominações novamente. Laodiceia novamente. Filadélfia se divorcia de Laodiceia. Em Isaías 50. Depois Deus nos fala em 1 João 3. Falando da diferença do que é nascido de Deus. Que não vive pecando. E o que é nascido do diabo. E que para isso Jesus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Ainda que essas obras estejam em igrejas evangélicas. Então Deus levanta a casa de oração. Levanta a Filadélfia. Amém? E por último ele nos mostra o que é óbvio. É o galardão de todo salvo. De todo aquele que ama Jesus. Que se arrependeu. Que creu e foi batizado. Que é a salvação. Que é a eternidade. Então lá na outra banda do Rio estava a Árvore da Vida. Que produz 12 frutos. Dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. É o que eu sempre digo. Uma igreja errada. Ela adoece. Ela adoece os seus membros. É uma igreja que os seus membros vivem doentes. Não a cura. E uma igreja certa. Ela é saudável irmão. Todo mundo está feliz. Todo mundo. Por mais que esteja passando um estreito. Porque nós passamos também. Não vem com essa que crente não tem luta. A gente tem. E é muita luta. É muita da luta meus filhos. Mas a gente sabe o que nos aguarda. A gente sabe que Jesus vai estar conosco até a consumação dos séculos. Porque ele prometeu isso. Amém? E ele não mente. Ele não muda. O que ele prometeu vai se cumprir. Passaram céus e terras. Mas a minha palavra permanecerá para sempre. E isso inclui as promessas. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. Por que a marca da besta é na testa e na mão, irmãos? Porque é na testa que a gente vê as coisas. Está aqui em cima dos nossos olhos. E é na mão que a gente estende ou para receber a salvação através do reino de Deus e a sua justiça. Ou para receber a condenação através do reino do diabo. Gente, não está muito óbvio tudo isso? O Senhor falou claramente na palavra conosco. Então, eu hoje parei tudo o que eu estava fazendo para te convidar. Sai de Laodiceia e vem para a Filadélfia. Nós somos uma obra toda digital. Se você não mora em Belém, você pode assistir os nossos cultos ao vivo. Nós temos cultos quartas às 19h30 da noite. E aos domingos às 10h da manhã. Com tolerância de entrada. Porque como é uma obra fechada, tem que alguém abrir a porta. Então, essa pessoa também quer usufruir do culto, né, irmãos? Temos que pensar nos nossos irmãos. Porque somos corpo e família. A igreja é o corpo. Jesus é a cabeça. Amém? Então, essa pessoa tem que se desconcentrar. Então, nós damos uma tolerância de 15 minutos para a entrada. Culto de quarta até 19h45. E culto de domingo até 10h15. Após esse horário, a porta não é aberta. Infelizmente, você vai ter que voltar. Porque tudo tem que ter ordem da essência, né, irmãos? É a casa do Senhor. Não é um covil de salteadores. Não é casa de bagunça. Não é casa de prostituição. É lugar santo. Claro, somos pecadores? Somos. Mas, se estamos em Jesus... Ah, irmãos, nós somos santificados. Amém? Um oi para todo mundo que está entrando. Agora que eu vou ver. Olha, muita gente, né? Pastora Jane. Glória a Deus pela sua vida. O Cleuton Samuel. O Hélio Dória. O Luiz Frois. O Adriano. Vive aqui, mas não sai de lá. De Laodiceia. É engraçado. A Viviana. Viviana, vem para a Filadélfia. Irmã, não espera por marido, não, viu? Porque senão você pode perder a salvação. Luiz comentou. Bom dia, é verdade. Tenho orgulho de fazer parte de Filadélfia. Amém! Nós é que temos orgulho de ter uma ovelha como você, irmão. Você entendeu. Tem muitos que não conseguem, até compreendem, mas não querem entender, né? Se fazem de, como diz aqui no Pará, de lesos, de burros. A Márcia Araújo. Também tem que sair de Laodiceia. Né? Tá? Sobre o julgo de Laodiceia. O Lucas Barbosa. O Henrique Garrido, que é a nossa ovelha. Glória a Deus pela tua vida. Que tem um grande chamado na palavra. A Jane comentou aqui. Deus te abençoe, querida pastora. Continue nessa tua força. Nós estamos juntas. Por Israel e pelo Brasil. Vós que fareis lembrar do Senhor, como disse o profeta Isaías. Não descanseis. Nem deis a eles descanso, até que vos ponha como objeto de louvor nesta terra, pastora. Deus não quer grandes coisas aos olhos do homem. O Henrique disse aqui. Não quer grandes coisas e sem obediência. Como foi o caso da nossa amada casa de oração Filadélfia. Amém! O pessoal do Instagram vai comentando aí que eu tô lendo, hein? A Thalita, nossa ovelha, também. Ai, meu Deus. Passei pro ovelho. Ui, perdão, gente. A Thalita, nossa ovelhinha, falou. Bom dia, paz do Senhor. Eu sempre me emociono quando leio essa passagem de Filadélfia. Sinto muito orgulho de fazer parte desta obra. Que pediu a carta de divórcio desse sistema religioso. Amém, Thalita. Gente, a Thalita tem 11 anos de idade. Já entendeu melhor que você que tem 70 aí. Então, te liga. Tá velho e tá ficando burro. Eu falo mesmo, nunca fui baú. A Márcia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Então, gente. Saiam de Laodiceia. Eu sei que vão ficar ameaçando vocês. Bloqueiem. Eu tenho 2 mil pessoas bloqueadas no Facebook. E acho que esse mesmo número no Instagram. Se esse é o preço pra eu ter paz, e mais umas 200 no WhatsApp. Se esse é o preço pra minha paz, amém. Porque eles não são nossos donos. Nós somos livres. Quando nós nos batizamos, o nosso dono passa a ser Jesus. Não pastores. Não congregações. Então, vamos se ligar, gente. O tempo tá passando. O relógio tá acelerado. A palavra tá falando conosco. Então, por favor, amados. Sai de Laodiceia. Saiam. Porque eu estou falando no plural. Eu tô falando amados. Então, saiam. Vamos orar pra encerrar essa transmissão? Amém. Antes disso, eu vou tomar uma água aqui. Já tô me acostumando aqui com tudo ao vivo. Deixa eu aumentar aqui o In The Presence Of The Angels. Tá só no instrumental. Tão ouvindo no fundinho? La-da-da-da. La-da-da. 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 We're in the presence of the angels. With God's glory on their wings. Like a voice of many waters. I can hear the angels sing. Sing, 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 sing. Sing in holy. Santo, 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 santo. Estamos na presença dos anjos. Com a glória dele aqui, com a voz de muitas águas, posso ouvir os anjos cantarem. Santo, santo. Jesus é santo, santo. A presença dele, irmãos, em Filadélfia. Oh, Rabaxeri de Cantalabassúria. Sai. Sai de Laodiceia. Oh, Deus. Chama esse povo para Filadélfia, meu Pai. Deus, eu te peço, tira a cegueira, Pai. Deus, tira todo o medo das ameaças de Laodiceia, porque ela está cega no ei pobre, Pai. Mas eis que diante de Filadélfia tu pusestes uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sim, tu és santo. Sim, tu és poderoso, Jesus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, domínio, Deus. Pelos séculos dos séculos. E por toda a eternidade, Senhor. O céu e o firmamento proclamam a tua glória. Oh, Rabaxeri, cantarabassu. Rica de la bachuria de calabás. Vem sobre essas vidas, Senhor, porque quando o teu fogo entra, quando o teu fogo queima a palha, Deus, ele refina o ouro. Deus, traz o ouro refinado para Filadélfia. Tira toda a cegueira, Deus, tira essas pessoas de igrejas doentes, Pai. Oh, Deus, essa enfermidade, meu Pai, não é culpa de maldição de pai e de mãe, mas é para que o filho do homem seja glorificado. Vem pra Filadélfia e ser curado. Vem pra Filadélfia e ser restaurado. Tu sai dessa miséria. Essa miséria representa mentira. O tanque de Bethesda era uma mentira. Para que os mestres da lei ganhassem dinheiro. Figurem anjo de luz. E que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Os quais o fim será conforme suas obras. Senhor, mas tu perguntas, queres ser curado? E tudo que devemos dizer é sim ou não. Mas aquele homem ainda se lamentava. Chega, Deus. Eu, como líder dessa obra, não aguento mais ouvir lamentos. Eu quero ouvir sim, eu quero ser curado. Sim, eu quero sair de lá a Odisseia. Eu quero entrar em Filadélfia para sempre. Com o povo escolhido. Oh, os vencedores que subirão antes da grande tribulação. Oh, rabaxeridecantalabassuíra. Suíra. Traz, Deus. Chega de miséria. Chega de falsos anjos que agitam águas, Senhor. Não. Hoje os paralíticos tomarão os seus leitos e andarão. Eu profetizo em teu nome, Jesus Cristo. Levanta, toma tua maca e anda, rabaxeridecantalabassuíra. Agora, meu Deus, eu te agradeço por mais um ao vivo. Eu te agradeço por esses irmãos do Instagram que estão assistindo. Por esses irmãos do Facebook. Por esses irmãos do YouTube. Meu Deus, porque tu és bom. E tu, Deus, só disciplinas a quem tu amas. Obrigada pelo teu amor para comigo, os meus pais e a minha irmã, Senhor. Para com a nossa casa. De nos revelar o erro, Senhor. De nos revelar o que não te agrada. E obrigada pela força que veio do teu Espírito Santo e Deus. Para dizermos sim a este chamado, a esta obra maravilhosa. Multiplica, Senhor. Multiplica, Deus. Nos dá, Deus. Nos capacita. Nos dá, Senhor, o provimento para atendermos a estas almas. Que chegarão até nós, Senhor. E as que já estão conosco. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. E desde já te agradeço. Crendo em Mateus 18, 18. Que diz que tudo que é ligado aqui na terra. Também é ligado no céu. Nós ligamos esta oração agora. E desligamos toda a obra do inferno. Porque o que é nascido de Deus. O maligno não lhe toca. Como foi uma das palavras. Que tu revelastes a nós. Aleluia. Rabaxeri de Calabayas. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Tu, Jesus Cristo. Para destruir. Para aniquilar. Todas as obras do diabo. Amém. E amém. Amém, irmãos. Eu sempre encerro primeiro aqui no Facebook. Mas eu vou dar mais um tempinho. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Se você não colocar agora ao vivo. Deixe. Porque fica aqui na minha página. Deixe a sua pergunta. Eu vou te responder assim que eu puder. Amém? Alguém tem uma pergunta no Instagram? Deixa eu cancelar aqui. Cancelar não. Perdão. Encerrar. Encerrar aqui no Facebook. Obrigada pela participação de todos vocês. Todos os que ainda vão assistir. Que não querem ser vistos aqui. Os abelhudos. Os fofoqueiros. Glória a Deus pela vida de vocês. Porque vocês estão fofocando. Mas o Senhor está tratando com vocês. O Senhor está pregando o Evangelho para vocês. Então vocês têm chance ainda. Irmãos. Até a Suzane e o Von Riscoffin têm chance. Enquanto a vida é a esperança. Quanto mais você que é fofoqueiro. Se ela que matou os pais a sangue frio. Tem chance de ir para o céu. Quanto mais você que ama uma fofoca. Que só quer um pé para nos derrubar. Você tem chance. O Evangelho também é para você. Basta que você se arrependa e mude. Amém? Então fiquem com Deus. Shalom. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo ao vivo. A paz do Senhor Jesus.